A flor do bem querer Se nem quiser sou feliz, se não quiser nem me quer Corre menina, vai dizer a multidão Lampião vem na serra e os seus cangaceiros Eu apago que é o dinheiro, mas o que fazer de Lampião? É chote e baião, é chote e baião É Carol, vida de Carolina, dona César no salão Jogando o seu charme onde só entra com o zangão É Carol, vida de Carolina, dona César no salão Jogando o seu charme onde só entra com o zangão O meu sertão é dotado de poeta e cantador Que faz da vida uma festa de rima, de paz e amor O meu sertão é dotado de poeta e cantador Que faz da vida uma festa de um povo trabalhador É Carol, vida de Carolina, dona César no salão Jogando o seu charme onde só entra com o zangão É Carol, vida de Carolina, dona César no salão Jogando o seu charme onde só entra com o zangão Jogando o seu charme onde só entra com o zangão Eu e o camaleão Ele muda de cor e eu mudo de amor A cada estação de inverno a verão Eu e o camaleão Nem que mude de cor, eu quero um louco em cor Segurei amor No verão me dá morena No frio vale a pena Mesmo sem tá manseada No contorno mais bonita Bonidade espetalada Primavera eu sou dela Em qualquer estação dessa estrada Primavera eu sou dela A qualquer estação dessa estrada A cada estação Eu e o camaleão Ele muda de cor e eu mudo de amor A cada estação De inverno a verão Eu e o camaleão Nem que mude de cor Eu quero um louco em cor Segurei amor Eu e o camaleão Eu e o camaleão Eu e o camaleão A gente tem o que se juntar de vez A gente tem o que se juntar de vez É com o silêncio de inverno não ser tão Acorda ouvindo o chucal da rei A gente tem o que se juntar de vez Tarde de manhã no currão Tomando leite mais puro Cantava rindo o muro Do nosso quintal Com eu tomar cebola Banho de açúcar e almoçar De noite o bom baião de dois Pra quem deixa pra depois Se a gente pode ser um mal A gente tem o que se juntar de vez A gente tem o que se juntar de vez É com o silêncio de inverno não ser tão Acorda ouvindo o chucal da rei Acorda ouvindo o chucal da rei A gente tem o que se juntar de vez Tarde de manhã no currão Tomando leite mais puro Cantava rindo o muro Do nosso quintal Com eu tomar cebola Banho de açúcar e almoçar De noite o bom baião de dois Pra quem deixa pra depois Se a gente pode ser um mal Se a gente pode ser um mal De noite o bom baião de dois Pra quem deixa pra depois Se a gente pode ser um mal Se a gente pode ser um mal De noite o bom baião de dois Pra quem deixa pra depois Se a gente pode ser um mal Musical, oceano Musical, oceano Bora lançar meu corpo, você adora Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu não chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu não chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu não chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu não chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamou ela de bezinho e ela veio me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu não chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu não chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu não chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu não chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu não chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu não chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar briga, quando chega lá em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Ela chamou ela de bezinho e ela veio me abraçar Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu não chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela Quando eu não chegar lá em casa, vou fazer amor com ela Quando eu não chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ou coisa boa, se a música gosta eu não vivo Te amo demais 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 Sem você não sei viver Vem meu amor, por favor Sem você não sei viver É você Que eu amo demais Te 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 amo demais Sem você não sei viver Vem meu amor, por favor Sem você não sei viver É você É você Eu amo demais Volte meu amor, por favor Volte meu amor Volte meu amor Vem pra mim Que eu te quero Tô afim Te espero Entra pra mim O seu beijo Põe um fim No desejo Vem pra mim Que eu te quero Tô afim Te espero Entra pra mim O seu beijo Põe um fim No desejo Vem pra mim Vem pra mim Que eu te amo Seu beijo Seu beijo Quando ele fala Todo mundo Todo mundo sabe quem é ele E todo mundo sabe quem é ele E ele é o amor 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 Alô meu povo do forró Essa é boa Essa é original Musical oceano Ao vivo Musical oceano Musical oceano Fora da safra Meu povo Isso é bom Atenção É o boi É o boi É um cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo É o tablico E não pode deixar Pra depois É o boi É o cavalo É o vaqueiro É o vaqueiro É o cavalo É o boi É o povo É o tablico É o cabelo E não pode deixar Pra depois É o cavalo Que vive em quieto Encostado no pé Do morão Puxado O brilho A palco Onde do Puxador Quero o rabo Do touro Na mão É o povo que brilha contente, aplaudido, laque bancado É assim que o Nandete sorriu, quando anuncia vai ter vaquejado É o boi, o cavalo, o vaqueiro, o vaqueiro, o cavalo, é o boi É o povo gritandosee, e não pode deixar pra depois É o boi, o cavalo, o vaqueiro, o vaqueiro, o cavalo, é o boi É o povo gritandosee, e não pode deixar pra depois Vaquejade, eu encontro marcado com os amigos no final de semana É unido pra festa do outro Correio boi, namorado, marcando O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo fiel A nossa maior emoção É correr, escutar o campeão Ganhar primos, taça e trapéu A nossa maior emoção É correr, escutar o campeão Ganhar primos, taça e trapéu É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo de tanto tempo E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo de tanto tempo E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro É o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo de tanto tempo E não pode deixar pra depois É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando o derrubo, que não pode deixar saber doce Vaquejado é o encontro marcado, com os amigos final de semana É unido pra festa do outro, corre, boi, namorado, matando O vaqueiro é uma grande família, quando é amigo e amigo fiel A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão Venha a frente, nos caças e trapéu A nossa maior emoção é correr, disputar o campeão Venha a frente, nos caças e trapéu É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi É o povo gritando o derrubo, que não pode deixar pra depois É um boi, é um cavalo, é um vaqueiro, é um vaqueiro, é um poupalo, é um boi É um fogo de tanto tempo e não pode deixar pra depois Musical! Oceano! Eu planejo caminhos e vereda, eu já tive a lembrança e tristeza É comida ordinada, que beleza, sou pobre, sofrido do sertão O Nordeste em qualquer raiz engorda, quando a fome é tanta incomoda Você tem que comer o roi agora, ou a vida te leva pro purão Mas tem gente que nunca passou fome, é bonita e ainda tem o nome E doutor nobre cidadão Sou feliz nessa vida de caboclo, sem dinheiro, sem nada, sem um truco Mas tô rindo pra vida sem chorar Eu chorava quando era bem criança, um menino levado sem andança O sertão de caboclo sonhador Minha mãe me colocava no braço, o meu pai trabalhava sem cansaço Hoje dia sem hora pra chegar O rosado trazia qualquer coisa, uma caça misturando arroz Se não tinha, deixava pra depurre, só que nunca deixou de trabalhar Música! Eu conheço caminhos e vereda, eu já tive alegrias e tristeza Já fomei grão de nada, que beleza, sou pobre, sofrido do sertão O nordeste qualquer raiz engorda, quando a fome é tanta incomoda Você tem que comer o roi agora, ou a vida te leva pro purão Mas tem gente que nunca passou fome, é bonita e ainda tem o nome E doutor nobre cidadão Sou feliz nessa vida de caboclo, sem dinheiro, sem nada, sem um truco Mas correndo pra vida sem chorar Eu chorava quando era bem criança, um menino levado sem andança O sertão de caboclo sonhador Minha mãe me colocava no braço, o meu pai trabalhava sem cansaço Hoje dia sem hora pra chegar O rosado trazia qualquer coisa, uma caça misturando arroz Se não tinha, deixava pra depurre, só que nunca deixou de trabalhar É musical, é musical o oceano Chegou setefeira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar comigo e escutar meu batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Eu sei que tu tá querendo sentir meu pacadão E todo final de semana eu me conto conversada Tocando logo o CD, tem que respeitar a facada A tia vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o chão, agora faz o chão de dor Escutando meu paredão É musical, é musical o oceano Chegou setefeira, eu vou pegar meu paredão Vou te levar comigo e escutar meu batidão E eu me amarro no teu jeito, descendo até o chão Eu sei que tu tá querendo sentir meu pacadão E todo final de semana eu me conto conversada Tocando logo o CD, tem que respeitar a facada Gatinha vem fazer amor, aqui no meu carrão Agora faz o chão de dor Escutando meu paredão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o chão de dor Escutando meu paredão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o chão de dor Escutando meu paredão Gatinha vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Agora faz o chão de dor Escutando meu paredão É musical, é musical o oceano Essa menina vem fazer amor, entra aqui no meu carrão Essa menina tá doidinha pra descer até o chão Essa menina tá doidinha pra dançar no paredão Essa menina tá doidinha pra dançar no paredão E ela não enrola, com ela não tem hora Os caras ficam todos doidos quando ela rebola E ela não enrola, com ela não tem hora Os caras ficam todos doidos quando ela rebola O desce até o chão, o desce até o chão Na frente do paredão Essa menina tá doidinha pra descer até o chão Essa menina tá doidinha pra dançar no paredão Essa menina tá doidinha pra descer até o chão Essa menina tá doidinha pra dançar no paredão E ela não enrola, com ela não tem hora Os caras ficam todos doidos quando ela rebola E ela não enrola, com ela não tem hora Os caras ficam todos doidos quando ela rebola O desce até o chão, o desce, o desce, o desce Na frente do paredão O desce até o chão, o desce até o chão Na frente do paredão O desce até o chão, o desce até o chão Na frente do paredão O desce até o chão, o desce Na frente do paredão Bora dançar meu povo Você é musical, você é um amigo Puxa o pole, volta o Rodrigo Bora dançar Vai me perdoando, preciso de distância Sei que bem você saiu Tudo era difícil e você quis pagar pra ver Sei que era hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando, esqueça aqueles planos Tudo que me prometi Sei que é difícil encarar que chega ao fim Mas vai me perdoando, enfim Vai perdoando alguém que sempre soque do seu bem E vai lembrando que o ser humano erra também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, me entenda Vai perdoando que o destino te dará alguém E com o selo você vai se esquecer também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, me entenda Vai me perdoando, esse meu jeito estranho Sei que bem você sofreu Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que era hora, hora de dizer adeus Vai me perdoando, esqueça aqueles planos Vai me perdoando que o destino te dará alguém E com o selo você vai se esquecer também Nunca mais chore por amor Perdoa por favor, me entenda Enfrente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o sol ligado Eu tô virada, a culpa é sua E não demora, sai pra rua Eu tô com o sol ligado, eu tô virada A culpa é sua Já sou mais de cinco horas da manhã Foi o algo que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilã Bandeira branca, eu tô aqui pra me render Eu já mandei mensagem, você visualizou Ficou azulzinho, o dito depois parou Não fui correspondido, quer saber onde é que eu tô Enfrente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o sol ligado, eu tô virada A culpa é sua e não demora Sai pra rua, eu tô com o sol ligado, eu tô virado Enfrente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o sol ligado, eu tô virada A culpa é sua e não demora Sai pra rua, eu tô com o sol ligado Eu tô virada, a culpa é sua Já sou mais de cinco horas da manhã Foi o algo que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilã Bandeira branca, eu tô aqui pra me render Eu já mandei mensagem, você visualizou Ficou azulzinho, o dito depois parou Não fui correspondido, quer saber onde é que eu tô Enfrente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o sol ligado, eu tô virada A culpa é sua e não demora Sai pra rua Eu tô com o sol ligado, eu tô virado Enfrente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o sol ligado, eu tô virada A culpa é sua e não demora Sai pra rua Eu tô com o sol ligado, eu tô virada A culpa é sua Música Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar da ousadia, essa menina é um desenho do céu Música Me desculpe, eu vim aqui desse jeito, me perdoa um trajo de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais Seria que eu não durmo direito, sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala, que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar da ousadia, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar da ousadia, essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e escondeu o pincel Música Me desculpe, eu vim aqui desse jeito, me perdoa um trajo de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito, sua filha me deixou decidir E o que ela mais fala, que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar da ousadia, essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar da ousadia, essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e escondeu o pincel Música Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papazinho Música Oceano ao vivo Chegando pra bagunçar Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como o filho do doutor Aonde eu chego eu sou uma sede Noite e dia no meio da putaria O canto estourou Tudo arrumado, sou press-top do meu lado Eu sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como o filho de papazinho Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do cantor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego eu sou uma sede Noite e dia no meio da putaria O cantor estourou, todo arrumado Sou class top do meu lado Eu sou fagueira famado Aonde eu chego tem amor Alô pra mim, chegou o gostoso Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho de papaz Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o gostoso Sou conhecido como filho de papaz Pra quem tá apaixonado Música oceano falando de amor Ei amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar Ei amor, essa vontade de te ver De te abraçar, de te amar Mais uma vez Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Nem senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo, de sofrer e te perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais me perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida Ei amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar Está escrito em meu olhar Está escrito em meu olhar É amor Essa vontade de te ver De te abraçar, de te amar Mais uma vez Por amor Por amor Quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor Quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo, de sofrer e te perder Felicidade e saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais me perder Vem me tirar dessa saudade Que invade a minha vida A minha vida Eita que essa é boa meu filho Não quero ver ninguém parar Simão Vamos balançar Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O porro só é gostoso Com cheirinho de mulher Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O porro só é gostoso Com cheirinho de mulher Quem não gosta é quem não quer De um fugatinho de mulher Quem não gosta é quem não quer De um fugatinho de mulher Segura a voleira Segura a voleira Quem não gosta é quem não quer Quem não gosta é quem não quer De um fugatinho de mulher Simbora 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 Puxa o pole gaiteiro Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer Tá do jeito que a gente gosta Do jeito que a gente quer O porro só é gostoso Com cheirinho de mulher Quem não gosta é quem não quer Quem não gosta é quem não quer De um fugatinho de mulher Quem não gosta é quem não quer De um fugatinho de mulher Música Oceano Bota pra cá, bota pra lá, bota pra lá, bota pra cá O porro só é gostoso quando começa a pungar Bota pra cá, bota pra lá, bota pra lá, bota pra cá O porro só é gostoso quando começa a pungar Quem não gosta, quem não quer De um fulgadinho de mulher Mas quem não gosta, quem não quer De um fulgadinho de mulher Chalalalalalalala Coisa boa é namorar Dois pra lá e dois pra cá Música Luciano Segura o short Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que criaça Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não Se a veste não Se a veste não Observe quem vai subindo a ladeira Seja princesa ou seja lavadeira Pra ir mais alto vai ter que suar Coisa boa é namorar Recordar também é viver São as melhores Se a veste não Se a veste não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se a veste não A lagarta rasteja até o dia em que criaça Se a veste não Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa Se a veste não Se a veste não Amanhã ela para na porta da sua casa Se a veste não Toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa, segue seu compasso Inexoravelmente chega lá Se a veste não 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 tem pressa, segue seu compasso Se a veste não tem pressa, segue seu compasso Se a veste não Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Que abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, mas procura entender Porque ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim As palavras que saem de mim vem do meu coração São palavras sensadas, sinceras, não tenho em vão É uma pena você me escutar e não me entender Porque ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Pra você voltar pra mim Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Segura o chão, 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 chão Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que seu maior erro foi eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você não deixar Nem desculpe chorar Nem desculpe chorar E não me esquecer São palavras sensadas, sinceras, não tenho em vão É uma pena É uma pena você me escutar É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã Se amanhã você vier me procurar Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei E não me esquecer Pra você voltar pra mim A saudade faz parte de quem já morou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar a atenção A saudade varreu tantos sonhos Deixou vazio tantos linhos E colocou mais espinhos Que flores na porta do meu coração Quero sentir saudade de quem me fez bem E esquecer quem não me trouxe nada de bom Contra a felicidade lembrar-me Alguém que não soube se dar Ou querer que o tempo me chame de amor E no sopro de hoje me faça dormir Se a casa algum dia eu cismar me partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Saudade de mata é verdade Mas dessa morte eu me esquivo Mas como morrer de saudade Se é de saudade eu vivo Segura o short aí A saudade faz parte de quem chamou De quem ficou sozinho De quem chorou baixinho Sem chamar a atenção A saudade barreu tantos sonhos Deixou vazio tantos dinhos Me colocou mais espinhos Que flores na porta Do meu coração Quero sentir saudade De quem me fez bem Esquecer quem não me trouxe Nada de bom Não traz felicidade Lembrar de alguém Que não soube ser Ou querer quem não me trouxe Ou querer quem não me chame de amor E no sopro de anjo Me faça dormir Se a casa algum dia eu cismar De partir Me peça pra ficar Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Posso até suportar Saudade sua Se até mesmo a lua se faz mais bonita Por conta do amor É só você chegar Pra vida ficar bela Numa linda aquarela Estampada e pintada Com lápis de cor Música Toque, toque DJ Toque que sai e não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que sai e não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Musical, oceano, bora dançar meu povo Peguei na mão dessa menina E chamei ela pro salão Ela me diz o que? Vamos dançar um lambadão Peguei na mão dessa menina E chamei ela pro salão Ela me diz o que? Vamos dançar um lambadão Toque, toque DJ Toque que sai e não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que sai e não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Musical, oceano Musical, oceano Musical, oceano Não sei demais E acabei deixando ela suada Ela me diz o que? Vamos dançar outra lambada Não sei demais E acabei deixando ela suada Ela me diz o que? Vamos dançar outra lambada Toque, toque DJ Toque que sai e não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada Toque, toque DJ Toque que sai e não tá com nada Toque pra nós, toque pra mim uma lambada E acabei de seca e não tá com nada Oh! Música Musical Oceano Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreito Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreito E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão Música Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Balança morena, balança loira Quero ver você dançar a dancinha da vassoura Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreito Vai pra esquerda, vai pra direita Levanta a poeira que essa dança é porreito E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão E vai descendo até o chão, vai descendo até o chão Fazendo neco, 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 neco no salão Música Música